O que é Natal? E nunca mais sofrer Deixar nessa batida A batida do bem Toca aquele ritmo Resiste contra o sistema Eu sei que Deus nunca vai nos deixar Pois lutamos pelo santo Eu sei que Deus nunca vai nos deixar Oh não, oh não, oh não Vivo no mundo de cão Vivo no mundo de cão Todo dia pessoas estão morrendo Ah, da fama e da pobreza Que tristeza O fim dessa verdade Você acha sua liberdade Eu sigo os exemplos do meu mestre Não me enverra com essa má filosofia Eu sigo os exemplos do meu mestre Não me enverra com essa má filosofia Virei de somente Não me enverra com essa má filosofia E ainda não encontram o tempo Chegando o marco Você tá fazendo o marco A gente toda não A gente só vê os momentos Que o mundo, oh não Nos filmando, oh não Ah, da fama e-a, oh não Ah, da fama e-a Onde ja, oh não A gente já está É por isso que eu digo A paz, o amor Pra não mais sofrer Pra não mais sofrer Não me venha com essa má filosofia Eu sigo os exemplos do meu máximo Não me venha com essa má filosofia Sinta aquela conta Encontro tempo pra você Fazer uma parada E nunca mais sofrer Dançar essa batida É nesse balanço que eu vou Vem vocês também Vem, 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 vem I know that we never let us out I know that I never let us out Vem, vem... Valeu galera!